Te vejo chorando Quem vai tomar coragem primeiro falar As roupas rasgadas, a sala molhada Aquele copo que jogou quase me acertou O espelho quebrado no escuro do quarto Sei lá, parece até que um furacão passou Eu te avisei Pra termos compostura e controlar a raiva Eu suspeitei Que uma briga a mais seria a bota d'água Se quer me deixar, eu não vou implorar Na verdade eu nem tenho argumentos Será bom pra nós dois E deixar pra depois Pode destruir os bons momentos O respeito cadê? Olha só pra você Sem controle nem te reconheço Se quer saber agindo assim Você virou meu coração do avesso As roupas rasgadas, a sala molhada Aquele copo que jogou quase me acertou O espelho quebrado no escuro do quarto Sei lá, parece até que um furacão passou Eu te avisei Pra termos compostura e controlar a raiva Eu suspeitei Que uma briga a mais seria a bota d'água Se quer me deixar, eu não vou implorar Na verdade eu nem tenho argumentos Será bom pra nós dois E deixar pra depois Pode destruir os bons momentos O respeito cadê? O respeito cadê? Olha só pra você Sem controle nem te reconheço Se quer saber agindo assim Você virou meu coração do avesso Se quer me deixar, eu não vou implorar Na verdade eu nem tenho argumentos Se quer me deixar, eu não vou implorar Na verdade eu nem tenho argumentos Se quer me deixar pra depois Pode destruir os bons momentos O respeito cadê? Olha só pra você Sem controle nem te reconheço Se quer saber agindo assim Você virou meu coração do avesso Avesso